Olá e estrelas, sejam todos abençoados. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, vai ser abençoado porque eu sou. Meu Cristo pessoal, minha presença divina é abençoada. Sejam todos abençoados. Hoje eu trago para vocês uma oração para invocar a luz divina para atuar em nossa vida. Aceite que o nosso Deus, que o Criador, que a fonte é uma luz de um fogo etéreo, de altíssima vibração. Permita que essa luz, essa sabedoria entre em ação. Aceite que essa luz pode e vai atuar na sua vida no momento em que você invocar. Essa luz existe e pode ser convocada para atuar em nossa vida e em tudo que existe. Limpando, corrigindo os erros, curando, transformando todas as deformações, crenças, limitações da nossa vida. Nós temos o poder de invocar essa luz porque somos feitos do tecido dessa luz. Nós somos sementes, nós somos Deus em ação. Faça essa invocação antes de dormir, faça essa invocação na benção da manhã, faça essa invocação na benção do meio-dia, faça essa invocação sempre que sentir necessidade de trazer luz para a sua vida, trazer o poder criador, a presença divina atuante. Antes de iniciar, inspire profundamente três vezes e ao expirar, traga a sua mente para a consciência da sua presença divina. Eu sou, aqui e agora. Inspira a luz divina e expira amor. Inspira a luz divina, o prana que existe em tudo e expira amor, gratidão por esse prana. E na presença divina que você é, decrete e comande a luz divina na sua vida. Amada presença divina, eu sou em mim, expande a luz no meu coração, na minha cabeça, no meu corpo, libertando meu corpo, minha mente, minhas emoções, para que eu possa trabalhar na luz, em total comunhão com a luz. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou aqui e agora, uma criança da luz. Eu sou a luz, eu amo a luz, eu vivo na luz. Eu sou protegido, eu sou protegida, eu sou iluminado, eu sou iluminada, eu sou suprido, eu sou suprida, eu sou curada, eu sou curado e sustentado e sustentada pela luz. Eu sou, eu sou a luz, eu sou a luz, eu sou a luz, eu sou o ser presente aqui e agora na luz. Luz, 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 luz na minha mente, luz, luz no meu coração, luz que me sustenta. Eu sou, eu sou, eu sou a luz e a luz é minha vida, é minha energia, é o suprimento de todas as coisas. Eu sou a luz, luz para a luz, luz para a luz, luz para as pessoas que eu amo, luz para todos os filhos da luz. Eu honro, reverencio, eu amo a divindade e peço e comando a luz na vida de cada uma das pessoas que estão aqui densificadas. Eu peço e comando a luz na vida de cada uma das pessoas que chegarem nesse vídeo. Sejamos luz. Luz, eu sou a luz, eu sou a luz, eu sou a luz atuante, atua, atua e transforma todos nós na vontade, na união divina, elevando a nossa consciência à fonte criadora, ao coração central do Criador. Eu sou a luz, eu sou a luz, eu peço a luz para atuar sobre nós, para nos elevar a nossa consciência, nas qualidades e na sabedoria da consciência, da mente, da fonte criadora de tudo que é. Que a luz atua agora, vem a luz, vem a luz, vem a luz, vem a atuar em nossa vida, vem a atuar em nossos corpos, vem a atuar em nossas mentes, em nossa vida financeira, em nossa saúde. Hoje, inspira profundamente e decrete, ou pense, ou sinta quais as áreas onde você precisa que a luz atue. Na sua vida financeira, na sua vida amorosa, na sua família, no seu próprio eu, nos seus medos, nas suas crenças. Vem luz, vem luz, corrige todos os erros e ilusões. Vem luz, rasga o véu das ilusões. Vem luz do poder divino, vem luz do amor divino. Vem luz, vem luz, controle, obediência, sabedoria, harmonia, gratidão, justiça divina. Vem luz, vem luz para a minha realidade, aqui e agora, a vitória da luz. Eu sou a luz atuante, aqui e agora. Que a luz do coração, do Criador, Deus, Pai, Mãe, envolva a todos nós. E através da minha presença divina, do meu Cristo pessoal, do meu corpo de luz, do meu eu superior, da minha consciência, do eu sou Deus em ação. Eu selo toda a energia, agora, magnetizada, magnificada, para que seja utilizada de acordo com a vontade do meu eu sou. E somente, através da vontade, da perfeição do Criador que eu sou, assim seja, assim é, gratidão, gratidão, gratidão. E assim é, gratidão, 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 gratidão.